Oi gente, tudo bem? Bom, estamos aqui para mais um dia de aula, mais uma aula, aula dois. Espero que esteja tudo bem com todos aí, todos e todas e todes. Eu quero começar fazendo uma errata aqui sobre essas três imagens que eu trabalhei na última aula, tá? Essas três imagens aí, eu falei que as duas primeiras imagens, a esquerda e a central, elas eram capas, mas elas não são capas, elas são páginas, tá? Não são capas, são páginas de abertura da revista, da história em quadrinhos chamada Alma Penada, uma história goiana. A página da esquerda, ela é feita em Nanquim, provavelmente saiu numa primeira edição antes da que foi publicada na história de Reais de Drácula, que é a capa que vocês estão vendo no extremo direito de vocês. Eu não sei qual foi a editora que essa página em Nanquim foi publicada, que deve ter sido uma publicação original, de primeira edição, numa outra editora. Eu posso pesquisar isso para vocês futuramente. A imagem central, como eu falei, é a história já colorizada ou colorida do mestre Raimundo Rodrigues, né? Obviamente são as mesmas histórias, então são do mesmo artista quadrinista. Do Raimundo Rodrigues, saudoso Raimundo Rodrigues, como eu falei, eu conheci o irmão dele, o irmão dele tem um livro publicado, o irmão dele é o Edno Rodrigues, não sei se acho que vai sair ao contrário aí no vídeo de vocês, por causa da minha câmera, mas depois eu deixo a bibliografia só para vocês terem uma ideia. O Edno Rodrigues, ele é um, eu conheci o irmão do saudoso Raimundo Rodrigues, eu estou lendo o livro dele, futuramente pretendo até entrevistá-lo. Bom, vamos lá. Então essa imagem central aí, colorizada, é o que foi publicada na história de Reais de Drácula, na coleção Capitão Mistério, pela Bloco em TV ou Bloco Editores, na década de 1980, que é essa revista que tá aí à direita de vocês, essa capa de revista com essa vampira segurando uma cabeça humana. Tá até ali, ó, na parte inferior à direita, falando da alma penada, ó. Ela saía sinistramente todas as noites à meia-noite. A alma penada. Uma história goiana que eu trabalhei na minha, com metodologia, nas minhas leituras imersivas. Eu pretendo falar isso mais, mais pra frente. Por enquanto, fiquemos só com essa errada, essa informação, e vamos partir pra aula dois, né? Aula dois. Então assim, gente, vamos lá. Essa é a aula dois, do nosso curso de Artes Sequenciais e Cultura Visual. Esse título, Arte Sequencial como Objeto Artístico e Instrumento Pedagógico. Ele é um título, é o primeiro capítulo da minha monografia. Eu espero que vocês leiam, porque as aulas aqui, eu vou tentar dar uma pincelada muito rápida nos conceitos e tudo mais, pra gente também não ficar gastando tantas horas, quando na verdade o intuito desse curso é vocês terem uma ideia sobre o que a minha monografia tá tratando, e se vocês tiverem curiosidade, vocês possam ler, que eu vou deixar disponível pra vocês. E é pra mim também, um ponto de partida pras minhas futuras pesquisas sobre quadrinhos, sobre histórias em quadrinhos, sobre a educação, sobre as artes sequenciais e a cultura pop no geral. Bem, pois bem, né? Sobretudo na área da pedagogia. Então avancemos aqui, né? Eu vou mexer aqui na minha câmera, ela vai ficar indo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, e vambora! Uma das coisas que me atravessaram, né? Quando eu montei essa minha monografia foi pensar, como pensar os quadrinhos como ferramenta pedagógica, né? Isso foi um desafio muito grande pra mim, e graças à minha orientadora eu busquei na minha memória afetiva elementos pra trabalhar, que na verdade eu já vinha trabalhando de uma forma prática em minhas aulas, a minha orientadora ela só apontou, né? Ela só não. Ela habilmente apontou, ó Júlio, vai por esse caminho, que isso você já vem fazendo há algum tempo. E eu fui e comecei a trazer os meus afetos pro campo da minha metodologia de ensino, né? E a partir disso, assim, aí me fiz a pergunta, como surgiu o meu desejo de trabalhar as HQ em arte sequencial, né? Perdão, como surgiu o desejo de trabalhar as HQ em arte sequencial em sala de aula? Assim, foi um desafio. No início, como eu ainda tava, ainda, sabe, muito duro, muito, muito, muito... Ainda tinha acabado de, como se chama, de sair da casca do ovo, eu entrei numa sala de aula, eu fui dar aula à cultura grega pros meus alunos, e meus alunos cagaram pra minha aula. Quem quer saber de escultura grega, em pleno século XXI, onde tem tanta coisa mais interessante? Não que eu tô desprezando a arte grega, não é isso. Mas, se você tentar dar uma aula hoje só com cunho histórico, é chover no molhado. Você precisa partir da história, talvez você tomar a história como base, pra contextualizar ela pro hoje, né? Fazer com que o aluno pense numa contextualização, Pense, pô, como eu posso pensar a arte grega na minha linguagem com o celular, por exemplo. E isso, na época, eu não tinha essa manha, sabe? Porque também a minha formação, apesar da minha universidade, da UERJ, ter muito, e muito mesmo, ter tirado essa coisa encrustada que nós temos de um ensino historicizante, de um ensino datado, de um ensino colocado numa imobilidade, de uma imobilidade, de uma coisa que não se move, a UERJ conseguiu quebrar isso muito em mim. Só que quando eu fui dar aula, eu acabei reproduzindo coisas dos meus professores lá do básico. E eu tive nos meus devires, professor, conciliar isso, quebrar isso, ao mesmo tempo que eu fui buscar nas minhas atividades artísticas na UERJ, nas disciplinas de artes práticas e nas próprias artes teóricas, novas formas de metodologias, né? Então eu fui mesclando. E eu peguei as histórias em quadrinhos e arte sequencial, como cinema, como teatro. São coisas que já faziam parte de mim, sobretudo os quadrinhos e o cinema. Já faziam parte de mim, a fotografia, por exemplo, também fazia parte de mim, e o próprio fanzine. Já fazia parte de mim antes de eu começar a fazer faculdade, e eu vi ali que eu poderia trazer um pouco de mim, da minha formação pré-acadêmica e pré-escolar para dentro, que é o que o Paulo Freire vai falar sobre leituras de mundo, sobre vivências, sobre o próprio Grand Morrison, no seu livro Superdeuses também vai falar. A propósito, é um capítulo que não entrou na minha monografia, pretendo colocar no meu livro, esse diálogo entre Grand Morrison e Paulo Freire. Tem um livro aqui do Grand Morrison, depois eu mostro para vocês. Seguindo adiante, como se deu o meu amor pelos quadrinhos? Bom, se deu no meu processo de alfabetização, sobretudo. Na verdade, os quadrinhos que me estimularam a leituras, a possíveis leituras, não vou colocar alfabetização só das letras, como também visual, visuais. Ela ampliou a minha visão de mundo ainda quando criança, e esse meu primeiro contato com as artes sequenciais, em particular os quadrinhos, se deu em praticamente dois momentos. O primeiro momento foi quando meu tio Wilson presenteou a minha, meu falecido irmão, os gibis do Spectrum Man e dos Trapalhões, para quem não conhece Spectrum Man é um herói japonês, depois pesquisa aí. E os Trapalhões era um grupo humorístico, aqui dos anos 80, desde os anos 70 praticamente, que foi quadrinizado pela editora Bloch Editores, que é a editora que eu tanto amo. Eu tive contato com os quadrinhos primeiro pela Bloch In TV, que é a Bloch Editores, e foi graças a esse meu tio Wilson. Ele era jovem, mas a gente era muito, muito bebê, e ele tinha os gibis na mão, a gente ficava olhando fascinado, o que é aquilo que tinha na mão? E ele deu para a gente o Spectrum Man, sendo que o Spectrum Man, personagem japonês, meu irmão e eu, a gente já via, meu irmão e eu, nós já víamos acompanhadas as aventuras do Spectrum Man pela TV, porque era baseado em uma série de TV japonesa, Tokusatsu. E essa série de TV passava antigamente na... Primeiro acho que passou pelo SBT. Enfim, a gente já conhecia o Spectrum Man. Então assim, na verdade, uma coisa foi levando a outra. Às vezes, assim, eu falo que os quadrinhos que me incentivaram a leitura de mundo, mas na verdade eu comecei pela TV. Eu conheci, por exemplo, a Liga da Justiça da DC Comics, através do desenho da Liga da Justiça. Na verdade, as séries de TV, como os desenhos animados, que me introduziram para os quadrinhos. E foi graças às pessoas como o meu tio, que me introduziram ao mundo dos quadrinhos. E a gente está falando de um contexto histórico dos anos 80. Tipo assim, só havia o impresso e a TV. Então assim, o que nós tínhamos era a TV, o impresso, que eram as revistas, os gibis, os jornais, etc. E a TV. Não havia internet, não havia nada. Não havia nada. Eu estou entregando uma idade aqui, mas por uma questão metodológica, por uma questão pedagógica, é importante eu falar sobre isso. Então assim, o contexto da época era muito isso. E a economia na época era muito complicada. Eu lembro que meu pai tentava comprar os gibis. Ele dava dinheiro para a gente juntar dinheiro para comprar os gibis. Quando a gente ia tentar comprar os gibis, o dinheiro já estava desvalorizado, o preço de capa já havia mudado. E é uma coisa louca. Talvez num outro momento eu venha a comentar isso com vocês. Mas eu falei desse presente do tio Wilson, mas na verdade, a minha heroína, a minha do meu irmão, foi a minha mãe. Que foi ela que nos colocou nesse processo de leitura dos quadrinhos. Ela que lia para a gente. Mas veja bem, a minha mãe não tem o ensino básico completo. Ela não tem. Então ela tem dificuldade de leitura. E minha mãe, com muita resiliência e amor, a sua prole, ela lia os quadrinhos para a gente, ela lia os trapalhões para a gente, lia o Spectrum Man para a gente. Com toda dificuldade que ela tinha, ela ia juntando frasezinhas, sabe, juntinhas. Ela juntava palavra com palavra para formar as frases. E todas aquelas sopas de letras passavam a fazer sentido naqueles balõezinhos que para o meu irmão e eu, na época, como a gente era muito jovem, muito bebê, para a gente eram verdadeiros hieróglifos a serem decifrados. E a nossa mãe, como uma arqueóloga das letras, com todas as suas limitações, mas com um enorme amor, ela foi decifrando para a gente. E hoje eu estou aqui, infelizmente meu irmão não está, mas eu estou aqui graças à minha mãe e eu devo muito a ela tudo que eu fiz. E se minha mãe estiver vendo esse vídeo, obrigado, mama. Ah, a senhora vai ver esse vídeo sim que eu vou fazer questão. Então essa minha primeira heroína foi minha mãe. E por que eu estou falando isso para vocês? Por que eu estou abrindo essa particularidade minha? Porque ela faz parte do que eu estou discutindo aqui com vocês. Porque a leitura, gente, é uma leitura compartilhada, ela é um ato de amor. É isso que a gente precisa entender, né? Ler é o cuidado com o outro. E quando eu falo ler, não estou falando só livros, não estou falando só livros, eu estou falando imagem também. Certo? É isso. É você compartilhar a sua leitura com o outro. Sabe? Com uma criança que não sabe ler, com uma pessoa desprovida da visão, da própria visão. É ler. É você, sabe, traduzir essas palavras e imagens para alguém. Assim, é que nem eu aqui. Eu podia começar fazendo uma descrição. Eu ainda não estou habituado com essas questões, mas o certo é fazer uma descrição de minha pessoa. Eu tenho cabelos crespos, já com alguns fios brancos, meu óculos é quase meio quadradinho. Eu sou pardo, não caucasiano, com traços nordestinos. Eu estou usando bigode, com pelinhas de barba crescendo já no rosto. Minha camiseta é preta. Ela é do... Nesse momento eu estou usando uma camiseta com estampa do Racionais MCs. Eu acho que até do primeiro álbum do Racionais MCs, não, o Raios X sobreviveu no inferno, eu não sei. Mas é uma camiseta do Racionais MCs. Atrás de mim tem uma modesta biblioteca minha, onde tem copos, onde tem aqui um copo, uma caneca, com o desenho do Hulk, personagem da Marvel, que ele é todo musculoso, grandão, de verde. Tem uma plaquinha sobre pets, essa casa tem... Essa casa... Casa com animais, tem pets, aqui eu mostro meu amor pelos meus pets. Tem a fotografia do meu irmão aqui, do meu falecido irmão, em memória. Então, são descrições que são importantes que você fazia. E eu ainda não estou muito habituado. Sobretudo eu, que sou meio daltônico, para eu falar de cor, eu sou uma negação. Pelo menos as cores secundárias. Mas enfim, então é isso. A leitura é um ato de amor. Se você puder fazer esse tipo de coisa para o próximo, faça, gente. Faça, porque vocês não têm ideia do quanto isso vai lá na frente. Você pode modificar, você pode mudar uma trajetória de vida para o lado positivo da coisa. Certo? Então, estimule sempre a leitura. Mas a leitura, a gente precisa também estimular não só a leitura de prosa, de escrita, mas de imagem também. Imagem. Isso é muito importante de falar sobre imagens. Sobretudo nos dias de hoje. Também eu vou falar aqui para vocês que a academia, a faculdade, ela também teve um poder, ela também teve um papel muito importante no meu retorno a olhar os quadrinhos, dessa vez com um olhar mais de pesquisador. E ao mesmo tempo de potencializar o meu amor pelos meus quadrinhos. apesar de muitas vezes a universidade durante muitos anos ter negado os quadrinhos, hoje ele é uma fonte bastante considerável de pesquisas e monografia, já estamos chegando até aí em mestrados e até doutorados. O problema ainda, depois eu falo isso mais para frente, que ele ainda nas áreas das artes é pouco falado. E o meu papel aqui é até trazer os quadrinhos para as artes, não só da área da comunicação ou das letras, sabe, como vem acontecendo. Então vamos entrar no capítulo, para a gente não se estender tanto, eu não quero passar de mais de uma hora nesse vídeo, então vamos entrar aí no nosso capítulo Histórias em Quadrinhos como Arte de Vanguarda, é o que eu vou trabalhar aqui, produção erudita e produção erudita versus indústria cultural, tá gente? Então vamos lá entrar aqui. Então assim gente, eu estou trabalhando nessa sessão do meu capítulo Histórias em Quadrinhos com Arte de Vanguarda, porque eu passo, não adianta, assim, para você dar aula de Histórias em Quadrinhos o professor ele precisa entender o que é Histórias em Quadrinhos. Se ele não leu Histórias em Quadrinhos que ele pelo menos entenda o valor estético e cultural das Histórias em Quadrinhos, sobretudo hoje na contemporaneidade. E para ele fazer isso, ele precisa entender a história das Histórias em Quadrinhos como objeto cultural a partir através dos tempos. Então por isso que eu trouxe esse título aqui, Histórias em Quadrinhos como Arte de Vanguarda, e não é à toa, eu vou explicar mais à frente, e o seu conflito quanto produção erudita versus indústria cultural, para a gente poder entender o valor da História em Quadrinhos. Por exemplo, você professor, será que se você fosse entrar em sala de aula agora para dar aula sobre Histórias em Quadrinhos? Se o seu aluno te perguntasse assim, professor, Histórias em Quadrinhos é arte? O que você responderia, meu estimado professor? O que você responderia? Esse capítulo talvez ajude você a chegar no concesso, não estou aqui também dando fórmula pronta não, vou dizer o meu, eu estou colocando aqui a minha pesquisa, estou colocando aqui a minha concepção em relação a essa questão, certo? Perdão, estou com um pouco, eu tenho rinite, tá? Então, para eu desvendar essa questão, eu trabalhei aqui, a indústria cultural e sociedade do Teodoro Adorno, eu trabalhei esse livro, certo? Esse livro aqui, ele na verdade ele foi publicado originalmente em 1947, mas ele foi publicado parece que foi em artigos, e esses artigos foram esses, a indústria cultural, o iluminismo como mistificação das massas, crítica cultural e sociedade e tempo livre. Então, o que acontece? Ele não escreveu sozinho, ele escreveu em colaboração com alguns de seus colegas da escola de Frankfurt, né? E, por exemplo, ele trabalhou com Mark Hockheimer, Max Hockheimer, perdão, Max Hockheimer, né? É um artigo que eles publicaram junto, que é o iluminismo como mistificação das massas. É onde eu foco mais essa minha teoria, certo? Então nós temos aí, meu pessoal, eu estou trabalhando esse livro, estou trabalhando o Mercado dos Bens Simbólicos, eu não tenho ele original, eu tenho ele como xerops, na verdade, o Mercado dos Bens Simbólicos, ele é um capítulo da Economia das Trocas Simbólicas, que é um livro de 2004 de Pierre Bourdieu, então eu vou traçando o diálogo já com Adorno, Pierre Bourdieu, e vou dar continuidade na explosão criativa dos fanzines, dos fanzines, ó, explosão criativa das vanguardas, tá? Eu acho que eu vou ter que dividir a sala, porque a sala fica muito longa, porque eu falo muito, aqui ó, BUM! Explosão criativa dos quadrinhos, esse é do Moacir Cirne, muito importante, foi muito importante, esse livrinho, ele foi muito importante para a minha pesquisa, vocês não têm ideia, aqui eu estou com a segunda edição, se eu não me engano, deve ser de 70, e, deixa eu ver aqui, essa é uma segunda edição, eu acho que é de 1970, tá gente? É de 1970, se eu não me engano, então, eu embrulho porque eu sou meio chatinho, e, eu trabalhei, eu tive que trabalhar o contexto histórico, né, da produção cultural, durante o período do pós-guerra, e na Guerra Fria, né, durante todo o século XX, sobretudo, para tentar entender algumas colocações de adorno, que para a gente, hoje, da contemporaneidade, ainda mais para os fãs de quadrinhos, o adorno parece ser muito duro, em relação, a como ele trata os quadrinhos, que ele vai colocar dentro da indústria cultural, na qual ele tem críticas muito pesadas, adorno, ele tem uma crítica pesada, justamente por quê? Porque estamos diante de uma Europa fragmentada, ele é alemão, ele não é do partido nazista, ele é da escola de Frankfurt, é o oposto disso, foram até perseguidos, mas, o adorno tinha críticas, pelo que a gente entende, tinha muita crítica sobre o que os Estados Unidos vinham fazendo, vinham oferecendo de tecnologias de cultura, e de cultura popular para o mundo, então, eu não vou entrar em detalhes, porque eu quero que nesse contexto histórico, é preciso que vocês leiam a monografia, senão, essa aula vai durar quatro horas, tá? Então, eu vou dar uma pincelada rápida, então, o mais importante que eu vou apontar aqui, é que eu pego o conceito de sistema de adorno, essa palavra sistema, ela aparece muito pouco no livro, acho que é uma vez só, mas, para mim, foi muito significativa para eu tirar um fiapo de um conceito dele, que, para ele, na época, ele chamava de mais contemporâneo, né, mas ele vai fazer várias críticas sobre, sobre essa indústria cultural, que vai, inclusive, afetar, afetar a arquitetura, ele vai falar de ocupações desordenadas, que ele chama de slums, que são favelas, ele vai falar da banalização do meio de comunicação de arte, do meio de comunicação e arte, ele vai fazer críticas com a rádio e o cinema, que, na verdade, vamos ser sinceros, a rádio e o cinema, eles nascem para as, eles são feitos para as massas, eles não são feitos para a arte, conforme a gente vai entender em Bourdieu, que já vem de uma, que já vem sendo gestionado, ou gerado, pela burguesia, o cinema e a rádio não foi feito para a burguesia, propriamente, foi feito para as massas, é claro que o cinema ele é apropriado e vai virar cinema de arte, vai virar cinema de artista, cinema de diretor, ele vai ser apropriado, mas, assim, a princípio, até onde eu entendo, ele é feito para os empregados da fábrica que querem sair da fábrica vão direto para o cinema assistir os filmes, ainda naquela época em pé, em meio a fumaças de cotinas de cigarro. Então, ele vai chamar esse avanço, o Adorno, ele vai chamar esse avanço tecnológico de um serviço de consumo pasteurizado, no entendimento dele, essas tecnologias, como televisão, o cinema, a rádio, ela pasteuriza a arte. O Adorno, ele fala de uma arte contemporânea, mas ligada à tradição, ele está o tempo todo falando de uma arte contemporânea, mas ele está preso à tradição, é o que o Fábio Murilli, que é um outro teórico que eu vou trabalhar aqui, que ele é contemporâneo, ele é filósofo, que ele vai fazer duras críticas também ao Adorno, mas a gente vai chegar lá, tá? Eu espero que, ainda nessa aula, eu trouxe aqui a capa, a capa do Capitão América, tá? Essa é a capa, é aí que está, a capa original está dizendo março, eu vou pesquisar melhor sobre isso, eu li alguma com algum lugar que houve uma confusão em relação ao lançamento dessa revista, mas pelo menos na capa original está março, número um comics, que é a revista de lançamento da primeira aparição do Capitão América, ele já aparece no mundo dos quadrinhos, na cultura pop, com sua própria revista, isso não é pouca coisa não, tá? Nesse momento, os comics books estavam começando a ser lançados, os quadrinhos estavam já se desvinculando das tirinhas dominicais de jornais, dos jornais norte-americanos sobretudo, então os quadrinhos começam a ganhar uma autonomia maior em relação de quando eles eram publicados nos jornais, começam as editoras de quadrinhos a serem fundadas, e aí, já lançado pela Tamela Line, se eu não me engano, que seria hoje a Marvel Comics, nós temos aí a capa da revista do Capitão América, aqui, até onde eu li, foi lançado em dezembro de 1940, mas como eu disse, a capa é de março, eu vou ver isso, uma coisa que eu posso garantir a vocês aqui agora, é que ela foi escrita por Joey Simon, aliás, o Capitão América foi criado por Joey Simon, e desenhada por Jack Kirby, então nós temos aí uma criação mútua, criação e cocriação, porque o Jack Kirby, ele deu forma a ideia de Joey Simon, isso é uma coisa muito comum nos mundos quadrinhos, e muitas vezes o desenhista põe muita coisa da sua visão para complementar a visão do outro, tá, isso é muito comum acontecer no mundo dos quadrinhos, então aí, e outra coisa, essa capa carregada de simbologia, nós estamos vendo o Capitão América socando Adolf Hitler, isso não é qualquer coisa, nós temos aí os Estados Unidos iminentes a entrar na segunda guerra, né, mundial, essas revistinhas, elas chegavam até as trincheiras, onde os, os, os soldados, nos momentos de pausa do, do, dos tiros e bombas, ficavam lendo, é uma inspiração, que era uma inspiração para os soldados norte-americanos, ao mesmo tempo que ofendia os alemães, o partido nazista, porque, por duas coisas, pela bandeira norte-americana, né, um símbolo do capitalismo norte-americano, segundo o que a Rússia comunista vai chamar, e a imagem do Adolf Hitler, né, afinal de contas ele era o Kaiser do partido nazista, naquele momento da guerra, ele que era um dos responsáveis do, 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 do eixo naquele momento. E o curioso nessa revista é que aparece o capital-américa socando Adolf Hitler, mas na história, mas quando você vai ler o quadrinho, Adolf Hitler não aparece, é apenas uma alegoria, é como se Joe Simon de Acampo quisesse dizer assim, ó, estamos entrando na guerra e vamos entrar com tudo e vamos entrar logo socando o líder, o líder de vocês. Essa capa tem, essa capa, só por si só, essa capa já vale um artigo, existe artigo dela, Eu tenho, tá na minha monografia, artigo sobre ela, tá? Vamos lá. Assim, aí, o que que acontece, pessoal, pra adiantar? então eu peguei, aí eu peguei também esse conceito de sistema do Adorno e analisei junto com o sistema de campo de Bourdieu, o Bourdieu, ele vai tratar de um conceito de campo, o Adorno tá trabalhando um conceito de sistema, que na verdade são a mesma coisa, são a mesma coisa, se vocês forem ver bem, porque são sistemas de inclusões e exclusões, essa é os dois pensamentos de Adorno e do Bourdieu em 2004, Bourdieu, são conceitos delimitantes, ou seja, eles delimitam o espaço, o conceito de campo do Bourdieu, o conceito de sistema do Adorno, ele é hierarquizante, ele é uma hierarquia de qualidades em série, ele serializa essa hierarquia, bem no modelo Fordiano, ele estabelece um mapa geográfico de qualidades por classificações de filme A ou B, revistas de diferentes histórias, diferentes preços de cores que está lá no livro, mas eu vou traduzir um pouco para a nossa linguagem, para o nosso entendimento atual, eu vou contar uma história minha, na década de 80 para 90, quando a gente consumia quadrinhos, na adolescência, havia muito, naquela época que só havia impressos e a TV, era muito comum e ainda existe hoje, ainda existe jornais destinados a classe trabalhadora e jornais destinados a uma elite burguesa. A elite burguesa, em seus calhamaços lá do jornal, seus suplementos, eles vão ter a economia, eles vão ter a sessão de literatura, eles vão ter a sessão de cinema, cultura em geral, teatro, eles vão ter um suplemento de teatro e o outro de economia. A classe operária vai ter cinema, mas geralmente não vão ter matérias específicas como nos jornais destinados à classe burguesa. Vão ser só ali, na minha época eram só uns bannerzinhos que vinham e onde as salas de exibições estão sendo feitas. e no lugar dos cadernos de economia, esses jornais destinados à classe operária, eles eram, eles vinham com suplementos de catálogos, catálogos que você pega nos mercados onde vem os produtos, acho que é catálogo que se fala, isso que vinha no jornal. Aí vinha catálogos de uma determinada loja, vendendo eletrodoméstico, outra de supermercado, enfim, era isso que a classe operária acessava e eram os jornais muito resumidos com uma linguagem muito diminuta, eu diria uma linguagem muito superficial, era uma linguagem de leitura rápida para que aquele funcionário acordasse, lesse e fosse para a fábrica, aquele chefe de família fosse rápido, quando eu falo fábrica aqui eu estou falando empresas onde ele trabalha e tudo mais. ele é porque eu faço quadrinhos e tem uma série que eu produzo chamada de A Fábrica, por isso que eu sempre falo fábrica, fábrica, mas na verdade é a empresa onde ele serve, onde ele é super alternizado. Então, gente, ele vai, ele lê, ele coloca aquele jornal, às vezes ele lê dentro do ônibus, se é quando ele consegue, porque às vezes o ônibus e o metrô são muito apertados, naquela época não tinha metrô, nós temos, enquanto o jornal do empresário, do dono do banco, era um jornal mais grosso, com uma leitura mais rebuscada, ele ficava uma manhã inteira lendo o jornal, e só iria para o trabalho à tarde. Eu só frisei isso, eu só frisei, esse exemplo, tinha revistas especializadas, tinha revistas científicas, que eram destinadas a uma classe A, é assim que eram divididas, A e B e C até. Então, as revistas científicas, filosóficas, eram destinadas a classe A, e as revistas de entretenimento, de fofoca, revista caras da vida, aconteceu, virou manchete, isso é da minha época. Essas revistas eram destinadas a uma classe B, uma classe C, é isso que o Adorno está falando. Então, no conceito de sistema do Adorno, que ele aponta, ele visa, visa dizer, ele está querendo dizer que esse sistema, ele classifica e organiza consumidores, a fim de padronizá-los, a partir de um controle de desejos e erudição. Na verdade, esse controle de desejos e erudição, ele está mais voltado para o século XX, mas aquele menino, Adorno, ele é padronizado por, né, por castas, por camadas. então, já o Pierre Bourdieu, aí, vou tirar o dedo aqui, perdão, tá, gente, nós temos aí, nós vemos aqui que a figura do sistema de Bourdieu, ela é, é, não, o conceito, perdão, o conceito de sistema do Adorno, ele é piramidal, e o Bourdieu vai falar de um conceito de campo, que como eu falei, ele é similar com o conceito de sistema do Adorno, no entanto, eles são similares porque são delimitantes, mas no entanto, o pensamento de Bourdieu já está mais voltado para o século XXI, ali no início do século XXI, mas ele vem com uma pesquisa histórica, ele vai falar de um sistema de instâncias de consumos culturais, legitimado por uma, que ele chama de legitimidade cultural, ele vai falar de práticas de consagrações por essas instâncias. O que que são práticas de consagrações? Vamos lá. Nós temos vários campos, ele separa o consumo em campos, em áreas de campo. O que seria esse campo? Nós podemos pensar em quem? Campo jurídico, campo das letras, campo das artes, campo do mercado de artes, campo acadêmico, que vai envolver todos esses subcampos. Então, ele vai pegar, então, cada campo, ele vai dizer que são, que cada campo tem a sua prática de consagração. E na palavra, de sagrado mesmo. e ele vai dizer que essa prática de consagração, ela é uma prática não exteriorizada para fora de seus limites de campo. Ou seja, só eles praticam, só eles comungam. ninguém fora. Por exemplo, quer ver uma coisa? O Pudier vai falar isso em suas outras pesquisas. Ele vai falar sobre a exclusão do sistema de arte. Tem um livro dele, Amor à Arte, que eu li, que ele fala sobre o estranhamento que algumas classes que até então ditas subalternas, que é a nossa classe que nós pertencemos, a classe operária, quando eles entram dentro da galeria de artes, o próprio ambiente dessa galeria ela é idealizada para que aqueles corpos se sintam excluídos através de sistema de linguagens, através de sistema de próprio valor simbólico. O que é o valor simbólico? O valor simbólico é o que as pessoas chamam de bagagem cultural. Ora, eu vou entrar numa galeria, estou vendo lá um objeto de arte e eu não consigo entendê-lo. Você não entende porque às vezes aqueles códigos são fechados e às vezes eles são abertos para quem estudou arte, por exemplo. Estudou arte. A arte hoje ela está tentando quebrar esses limites. Esses são sistemas de exclusões que são destinados a poucos. Poucos comungam desses códigos. Certo? É o que Pierre de Bourdieu está falando em práticas de consagração. Os ritos de consagração. Na verdade é um relativo sistema autônomo, cultural e intelectual de bens de consumo. E quando eu falo intelectual aqui eu não estou falando só de uma determinada classe não. Essa autonomia intelectual de bens de consumo ela é também, por exemplo, ela é produzida também no funk, na cultura do funk. Toda produção cultural ela é intelectual. Ela não é meramente espiritual ou meramente sei lá, ritual. Ela é ritual, ela é espiritual no sentido de espírito mas não de metafísico mas de presença de uma época. Ela é também intelectual porque o letrista do funk ele sistematiza, o músico de funk ele sistematiza a sua música através da base e da letra. Aquilo não é feito aleatoriamente. Então esses sistemas autônomos eles são produzidos dentro de um determinado campo. No historicamente o Bordier ele vai falar de campos bem definidos entre cultura popular e cultura erudita historicamente ele estabelece um exemplo que vem desde da Idade Média. Ele pega desde a Idade Média que a burguesia ela se apropria da inteligência da aristocracia para criar seu próprio sistema porque com a queda do sistema monárquico simbólico alguém tinha que acender a pirâmide a pirâmide que está social e cultural. Então a burguesia sobretudo após a revolução francesa quando ela acende o topo da pirâmide ela meio que copia se apropria da inteligência como o Bordier fala da aristocracia para criar seus próprios sistemas de bens simbólicos que são autogestados. então o sistema então dentro desse sistema da burguesia a burguesia ela vai pegar o modo de consumo que a aristocracia já fazia quando ela bancava os artistas então ela traz o mercado de arte para dentro do seu campus então você já começa a ver que na concepção do Bordier ela não é ele não está pensando como hierarquia do adorno ele está pensando em campos mas esses campos são muito bem delimitados eles podem ser cíclicos entre si mas eles são delimitados eles não são abertos mais à frente a gente vai começar a pensar a gente vai começar já através de outros autores como o 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 que já que esse essas fronteiras já estão se abrindo já estão se rompendo a gente vai chegar lá espero que a gente chegue nessa aula eu até tenho que ver quanto quanto tempo nós temos aqui de 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 é temos 43 né temos ainda mais um tempinho pela frente vou ter que tô vendo que eu vou dividir essa aula mesmo mas não tem problema nenhum é vamos lá eu trouxe aqui um mapa mental um mapa mental tá gente um mapa mental da da eu vou tirar até aqui ó eu vou tirar um pouco da da minha da minha da minha da minha câmera só pra vocês é ficarem mais à vontade eu peguei o mapa mental aqui né peguei o mapa mental e criei e baseado no conceito de campo de bordier você vê aí ó que nós temos o campo acadêmico museu galeria cinema de diretor são tudo sub sub campos dentro do 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 campo de mercado de arte mas na verdade são também esse mercado de arte ele tá no dentro do campo da burguesia então esse mapa mental não tá muito bem elaborado não porque na verdade esse campo do mercado de arte como você pode ver lá assim uma setinha cultura erudita apontando pro campo do mercado de arte ele também já é um campo e ele é central o campo da cultura erudita mas pra fim de visualizações a gente pode só pra ilustrar mesmo como a ideia de campo do 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 além de outros campos nós temos o campo jornalístico e você vê que é uma decodificação entre a cultura erudita essa setinha que vai pro mercado de arte é na verdade quem que tá apontando pra cultura erudita o campo jornalístico porque a demanda do do campo jornalístico ele vai de acordo com o que os outros campos exigem. Ele vai distribuir uma informação para o campo da cultura erudita de uma forma, e para a cultura popular, que consome de uma forma mais massiva, ele vai trabalhar com as mesmas informações, mas de uma forma muito mais pasteurizada. E por que a escola está recebendo os valores inculcados, segundo Bordier, da cultura erudita através do campo do mercado de arte? Qual o interesse deles é justamente manter os seus valores, os seus valores, as suas epistemologias históricas. Não é interessante para a cultura erudita, por exemplo, a gente vim com a história com outras epistemologias não norte-americanas, não europeias. Não é interessante para a cultura erudita que nós venhamos, por exemplo, com campos das culturas do continente africano? Porque isso só mexeu com o status deles, com uma cultura já europeizada há muito tempo, uma cultura tradicionalmente imóvel e que só visa manter o status quo da burguesia. E essa escola, por incrível que pareça, ainda é bombardeada, mas nós, professores, estamos tentando quebrar isso, trazer uma visão muito mais ampla da arte, por exemplo, de outros lugares, por exemplo, no meu caso aqui eu estou trazendo as histórias em quadrinhos, que antes eram discriminadas pela escola que só trabalhavam a arte erudita e historicizante. É bom frisar. E antes da gente sair desse mapa mental, é muito legal a gente pensar aqui, por exemplo, como ela procura a escola, mesmo sendo bombardeada por esses valores inculcados, apesar de ela ser bombardeada pelo mercado de arte, ela procura de uma forma autônoma outros valores culturais que é mais interessante. Os alunos, na verdade, os sujeitos dessa escola procuram filmes, games, redes sociais, reality shows, novelas, histórias em quadrinhos, séries de streaming, esportes, e a partir disso eles buscam essa autonomia cultural para eles mesmos traçarem sua própria narrativa quanto sujeitos autônomos. Isso que é o mais interessante da gente pensar aqui, que mesmo a escola ainda tendo esse velho sistema tradicional de ensino, os nossos alunos, os nossos professores estão buscando aí essas fronteiras que parecem inquebráveis, intransponíveis, enfim. Eu vou fazer o seguinte com vocês, meus amores, eu vou fechar essa aula aqui, tá? Eu vou dar até um break, um coffee break pra mim, pra eu poder dar uma parada agora, né? Meus meus cachorros aí, latino, eu vou dar uma parada agora pra dar sequência nessa aula, no próximo vídeo, tá? Então eu vou quebrar esse vídeo, a gente vai continuar com a aula 2, só que parte 2, tá bom? Então é pra eu não ficar cansativo, ainda a gente vai dar continuidade aí nos próximos slides, tá? Então até daqui a pouco, gente. Beijo. Tchau. Tchau.